É, Kusam Bobo, vamos falar hoje de Aon Iba Tiodun, as estações do ano. Primavera, Iba Ruru Ewe, a estação do odor das folhas. Parece meio romântico, mas é. Então a gente vai sempre fazer, eles fazem sempre uma referência a alguma época que acontece um evento físico e marca essa época, né? Então o Iba Ruru Ewe, a estação do odor das folhas. O verão, que chove menos, que é calor, que é quente, é a estação seca. Então é Iba Eru, Iba Eru, verão. Então, Iba Icore, Iba Icore, Icore é a colheita, então a estação da colheita é no outono. Iba Icore, Iba Icore, estação da colheita. Iba Otutu, Otutu, frio, fresco, Otutu, Tutu, Tutum, fresco, né? Renovado, neste caso fica Iba Otutu, a estação fria. Então, Odabó.